Bom, estamos aqui na versão mais antiga do Car Parking Multiplayer. Na verdade, nem é multiplayer, porque nessa época o jogo só se chamava Car Parking. E mano, eu tô aqui nessa versão que tem muita coisa. Aqui é uma cidade totalmente diferente, carros totalmente diferentes e tem muitos detalhes aqui. Que ao decorrer dos anos foram removidos aqui do jogo. Essa daqui é uma versão aqui de mais de 5 anos atrás. Uma versão muito, mas muito antiga. E na verdade, 5 anos eu acho que é um pouquinho de exagero. Mais uns 4 anos, é, por aí galera. É uma versão muito antiga aqui do jogo. E cara, eu achei meio estranho que essa BMW tá com uma roda muito pequena. Mano, olha o tamanho dessa roda, velho. Não tem condições, eu acho que bugou aqui, né? Mas enfim, esse daqui era o carro inicial dessa época, né? Essa BMW aqui. E galera, caso vocês gostem aqui desse vídeo, dessa versão. E quiserem que eu traga aqui um tutorial ensinando vocês a baixar. Pra vocês jogarem com um carro que só tem nessa versão aqui. Na verdade, nas primeiras versões do jogo que tinha esse carro que eu vou jogar aqui com vocês hoje, beleza? E, mano, é isso. Tamo aqui. Bora mudar aqui o meu nome? Aqui vocês conseguem ver, né? Que o lobby aqui era bem diferente do menu do jogo. Colocar aqui NASA. Beleza? Vou colocar ali a setinha. E eu acho que demais é isso. O gráfico já tá no máximo. E, mano, ó. A seleção de person... Mano, olha só como é que eram os personagens nessa época. Ele levanta o braço, que da hora, velho. Olha só, cada um tem uma animação diferente. Um bate-palma, outro... Sei lá. Faz umas paradas bem diferentes, né? Levanta o braço ali, ó. Bem louco, galera. Eu acho que eu vou escolher, cara, esse daqui que tem um terno e gravata. Não, esse daqui não, mano. O outro. Esse daqui, ó. Com terno e gravata não, mano. Esse daqui ali com a camisa social e com a gravata. Enfim, uma coisa aqui que vocês estão curiosos também é sobre os levels. Nessa época aqui já tinha os levels, né? Nessa época era só car parking, né? Então era um jogo de estacionamento. Então os levels já estavam presentes aqui do jogo desde o início. E curioso, né? É que os levels parecem estarem diferentes aqui. Pelo menos as imagens, né? Bom, depois eu vou jogar aqui em off pra ver esses levels. Se tem alguma coisa ali que hoje em dia não tem mais. E eu trago aqui um vídeo pra vocês. Outra coisa que vocês também estão muito curiosos pra saber é sobre os carros que tinham nessa versão. E eu vou ir passando aqui alguns. Eu não vou mostrar todos, né? Porque é bastante carro, né? Por uma versão antiga já tinha muitos carros aqui no jogo. A gente consegue ver aqui RG7, Minicoupe e muitos outros. E, cara, olha esse daqui. Bom, esse carro aqui a gente pede muito pra voltar aqui pra dentro do jogo. Não esse modelo em específico, mas tá aqui, galera. Mitsubishi Eclipse. Sim, mano. O Eclipse já teve aqui dentro do jogo, né? Já teve duas versões aqui do Eclipse. Essa daqui é uma das primeiras. Depois teve uma outra versão aqui do Eclipse dentro do Car Parking. Eu vou ver se eu consigo baixar esse outro Car Parking pra gente mostrar... Pra me mostrar aqui pra vocês o outro Eclipse que tinha aqui dentro do jogo. Mas aqui tá o Eclipse. Eu vou ver se eu consigo comprar ele pra gente estar usando aqui nesse vídeo. E tem muitos outros carros que hoje em dia ainda tem, né? O Sirroco. Aqui a gente também tem o Veloster, né? A Ferrari. O cara é muito carro. A Hammer H2. Olha o Toretão aqui também. É... S2000. Aquela BMW inicial do jogo, né? Tem outra BMW aqui, mano. BMW é o que mais tem aqui no jogo. Ó, já tinha um Supra. Civic Type R. Audi TT. Mano, é muito carro. Já tinha muito carro aqui nessa versão. E tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô esperando aqui chegar no GTR, mano. O GTR e o R34. Vou mostrar aqui pra vocês o Skyline. Calma lá. Tá perto, mano. Olha ele aqui. Galera, olha só a frente dele aqui. Escrito GTR, mano. Nessa época aqui o jogo nunca foi licenciado, né? Mas nessa época eles colocavam aqui o nome dos carros reais. Então você consegue ver aqui atrás também que tá escrito Skyline, mano. Olha isso. Hoje em dia, né? Não tá mais. Foi removido aí esses detalhes que tinham nos carros. Mas, cara, os carros eram todos detalhados. E olha só o Golf aqui com body kit. Mano, que da hora, velho. Ele tá flutuando aqui. Mas ele tá com body kit aqui. Cara, que da hora, mano. É muita coisa que tinha nessas versões aqui. Eu não vou mostrar todos os carros que tem aqui. Vou deixar isso daqui pra um próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Pra gente não ficar o vídeo todo aqui só na loja de carro. Enfim, é muitos carros aqui. Ainda tem muitos outros. E bora aqui conferir um pouquinho da gameplay. Eu vou farmar aqui um pouquinho de dinheiro, né? Pra gente conseguir comprar o Eclipse. E conferir um pouquinho da cidade aqui já, ó. Mano, exatamente a mesma cidade aí que tem nos levens hoje em dia. Se você entrar aí nos levens, você vai ver essa mesma cidade. Só que os carros aqui estão bem diferentes, hein? Vamos estacionar aqui. O cara tá bem diferente. Vou até passar pra um próximo aqui. Pra gente ver, ó. Galera, ah, beleza. Já spawna com o cara aqui na minha frente. Ó, os carros já tinham interior. Pelo menos esse daqui tá com o interior detalhado ali, ó. Mano, busão, velho. Tem um busão aqui, cara. Que doido. Olha só a cidade... Mano, tá um pouquinho bugado. Ô, o carro spawnou aqui na minha frente. Tá um pouquinho... Nossa! Beleza. O que que eu fiz aqui? Acho que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, né? Mano, isso daqui parece uma imagem de uma... Cara, isso daqui parece uma cidade real, velho. Parece uma foto. Sabe? Cara, eu achei uma parada bem curiosa aqui no jogo. Bom, eu vou farmar uma grana aqui fazendo os leves e eu volto quando a gente conseguir comprar o nosso Eclipse. Finalmente eu consegui juntar a grana aqui pra tá comprando o nosso Eclipse. Eu já até comprei ele e ainda sobrou 12 mil. Acho que eu farmei demais, né? E os carros aqui nessa época eram bem baratos. Mas enfim, bora conferir aqui em questão de tunagem o que a gente tem aqui. Tem como mudar a cor aqui da roda. Tem como mudar aqui a cor do carro também. Mano, eu vou fazer o Eclipse do Brian, né? Vamos deixar ele verde aqui. Não sei se é esse tom aqui de verde. Mas vamos deixar ele assim. A roda dele eu vou deixar branca, né? Olha só, velho. Eu tenho como mexer aqui na intensidade, né? No brilho, no caso. Não tinha aquelas opções que a gente tem hoje em dia, né? De deixar uma cor aí super realista no carro. Mas dá pro gasto aqui as rodas que a gente tem. Nossa, essa daqui ficou bonita, hein? Essa roda ali ficou bonita, hein? Essa daqui, ó. Ô brabo, mano. Será que dá pra rebaixar o carro? Depois a gente vê isso. Mano, tem muita roda aqui, ó. Parece que tem roda que hoje em dia não tem mais, hein? Vocês aí que é mais aí especialista em tunagem de carro, né? Aí no jogo. Olha aqui, mano. Essas rodas e vê se alguma hoje em dia ainda não tem mais, né? Hoje em dia dentro do jogo. Enfim. Bora ver aqui a questão de motor. Olha só, mano. A gente só tinha até o V12. Ó, essa época aqui a gente ainda não tinha o W16, hein? V12 aqui custando 200 mil. Bom, enfim, né? Carotão de roda. Nossa, mano. Olha só que top. Nessa época você conseguia escolher, né? Se você queria mudar a roda da frente ou a roda de trás, né? Deixar ela ali mais, né? 50%, 20% é o que tá dizendo aqui, né? Se você queria deixar a roda da frente com 20% ou então só a de trás. Bom, é mais ou menos isso daqui. Isso daqui é mais pra questão de drift, né? Mas olha só que curioso. Hoje em dia não. Só tem três tipos de rodas, né? Que é a off-road, a roda turning e a sport. Nessa época aqui tinha mais coisas, né? Tem gearbox também, já podia mexer aqui na gearbox do carro. Eu não vou mexer aqui, né? Vamos resetar. Porque eu posso estar estragando aqui o nosso eclipse. Eu não quero estragar o nosso eclipse. Vamos rebaixar ele aqui, ó. Então não dá pra rebaixar muito pra não bugar ali a roda, ó. Senão vai ficar bugado. Mas, ó. Será que tem como mexer? Ó, tem como mexer na inclinação. Então vamos rebaixar mais um pouquinho, ó. Beleza. Deixar socado aqui no chão, mano. Deixar o eclipse socado. Olha, eu acho que ficou bonito, hein? Eu acho que o nosso eclipse ficou bem bonitinho, mano. Bem da hora. É, agora, bora conferir aqui a questão do mapa, né? Bora entrar aqui numa sala multiplayer. Ó, o COG também já tinha. Bora entrar aqui no multiplayer. Se tiver multiplayer nessa época, né? Porque o nome do jogo ainda é só Car Parking aqui. Não tem como baixar o interior. Mas bora conferir aqui a questão do mapa. Bora dar uma explorada aqui. E ver o que esse jogo aqui esconde. O que que essa cidade aqui tem de tão interessante nessa época aqui do jogo? Tem aqui o single player. E o multiplayer já estava presente. Só não tava no nome... Só não tá no nome do jogo, né? Porque veio bem depois. E o load aqui parece que vai demorar, hein, família? Meu Deus. Eu acho que o meu pocket vai explodir aqui agora. Bom, tá carregando. Tá carregando aqui a cidade. Demora um pouquinho muito, né? Demora muito. Nossa, tinha um carinha aqui do meu lado. Será que tem alguém online aqui no multiplayer? Deve ter, hein, galera? Tamo aqui com o Eclipse. Ficou bonitão aqui dentro da sala. Eu acho que bugou ali a roda da frente. A gente rebaixou demais, né? Mas, enfim. Tamo aqui com o nosso Eclipse. E olha só isso daqui, galera. Olha só as rampas que a gente tinha antigamente aqui no jogo. Infelizmente, hoje em dia, essas rampas foram removidas, né? A gente tem em primeira pessoa aqui também. Vocês conseguiram ver, né? O Eclipse aí não tá com o interior detalhado. Cara, tá meio bugado pra andar com o carro aqui, véi. É que, galera, eu vou dar um zoom aí na edição, né? Pro jogo aí ficar em tela cheia pra vocês. Mas, nessa época, mano, o jogo era com a tela pequenininha. Então, eu sou lá com a tela grande e, tipo, tá pequenininho o jogo aqui na minha tela. Vocês devem ter entendido, né? Há uns 4 anos atrás, os jogos não eram tudo Full HD. Mas, enfim. Tá muito bonito, cara. Tá muito bonito pra época, né? Já era um jogo muito bom. Bom, vamos tentar subir nessa rampa aqui pra gente ver se a gente vai conseguir, ó. Beleza? Ah, é, carro rebaixado, né? Não é tão bom pra essas coisas. Eu acho que eu não deveria ter rebaixado o Eclipse. Mas que ele tenha ficado bonito. Tem o bug aqui, né? De um carro rebaixado não conseguir aqui subir em certos lugares. Pelo menos tem um botão aqui de respawn, né? O mapa aqui, o minimapa, ele acaba não abrindo. Então, não vai ter como a gente ter uma noção aqui do tamanho do mapa do jogo. Somente explorando. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos dar uma conferida aqui nesse mapa. Beleza? Ó, tem um supermercado aqui. Vamos virar aqui? Mano, eu joguei uma versão, se eu não me engano, a versão de 2019. E o mapa é bem parecido com esse daqui. Só que esse daqui, por ser mais antigo, né? Em 2019, eles já tinham tirado algumas coisas. Então, vamos dar uma explorada, mano. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos voltar pra cá, ó. Ali tá as rampas. A gente tem que se localizar aqui no mapa, né? Pra gente conseguir decorar os locais dos lugares. Aqui tem um parque, né? Parece ser um parque. Olha só, mano. Aqui parece ser o estacionamento subterrâneo. Eu acho que é, hein? Deve ser, hein, galera? O estacionamento subterrâneo aqui. Não sei. Aqui pra frente tem uma praia, né? Eu já joguei na versão de 2019. E tem uma praia aqui pra frente. E ali na frente tem uma rampa na praia, mano. Olha só que praia da hora. Melhor do que a praia que a gente tem hoje em dia, hein? Melhor do que a praia que a gente tem hoje em dia. Ainda tem um deck aqui. Ih, cara. Muito bonito essa praia aí. Bem grande, né? Bem grande mesmo. Vamos voltar aqui. Pra gente explorar mais coisas. Ah, beleza, mano. Cara, eu acho que eu odeio o carro rebaixado a partir de hoje. Porque a gente não consegue fazer nada com esse carro, velho. Não consegue fazer nada. Vamos tentar entrar aqui. Olha só. O carro buga. Agora passou. Então vamos pra cá. Explorar essa outra região. Parece que aqui na direita tem um parque, né? Bastante árvore. Eita, uma ponte. Bora subir, hein? Eita, bugou o carro. Não quer virar. Ah, beleza. O velocímetro aqui do carro é bem diferente, né? Eu acho que é até bonito, mano. Se fosse transparente ia ser bem bonito. Mas é preto aí e acaba poluindo um pouquinho a tela, né? Mas, enfim. Vamos explorar pra cá? Beleza. É, só uma ponte aqui. Passando aqui perto dos prédios. Eu achei que ia levar pra gente pra um lugar diferente. Mas não. Só levou aqui pra trás das rampas, né? Vamos tentar entrar ali no estacionamento subterrâneo, então. Beleza. Supermercado. É aqui, ó. Vamos virar aqui. Vamos tentar descer. Ah, tô falando, mano. Carro rebaixado. Tá sendo uma porcaria aqui nesse jogo. Eu nunca mais rebaixo um carro. Não, zoeira. Eu vou rebaixar sim. Cara. Bora vir pra cá, ó. Já que a gente não tá conseguindo acessar o que eu quero. Vamos vir pra cá. Olha só o Mac ali, ó. Uma quadra de futebol. Que da hora. Beleza. Era pra mim ter entrado single player, né? Não tem ninguém aqui online no multiplayer. Pelo menos já tem os NPC aqui andando pelo mapa. Olha só, mano. Cara. Essa passagem aqui, esse túnel, leva a gente pro aeroporto. Cara, tem muita coisa pra gente explorar aqui. Caso vocês queiram a parte 2 aqui, explorando essa versão aqui, bem antiga, com esse eclipse lindo aqui dentro do jogo, mano. Deixa aqui nos comentários, beleza? Tem um carro NPC aqui bem diferente. E eu esqueci, agora que eu lembrei, né? Que tem como a gente sair do carro, né? Então tá, né? Tamo aqui com o nosso eclipse, mano. O personagem, cara, é meio bugado de controlar isso daqui. Calma lá. Eita. Calma aí que eu tô me acostumando. Aí, ó. Peguei a manha, mano. Peguei a... Ah, vai ter anúncio. Cara, parece que nessa época aqui tinha mais carros do que a gente... Olha só, tem a opção aqui de trancar. Olha só, é até o mesmo, né? A mesma frase que aparece hoje em dia, né? Do mesmo jeito, cara. Eles não mudaram desde essa época aqui. O jogo... Nossa, mano. Era pra eles terem mudado isso já. E os carros que a gente tem aqui espalhado pelo mapa, né? Era pra gente entrar no single play e colocar o tráfego de carros, mano. Mas olha só os carros que tem aqui. O Mac aqui também, ó. Bem da hora o Mac. E olha só esses carros. Parece que nessa época aqui tinha mais carros do que a gente tem hoje em dia, mano. Se tu parar pra analisar aqui, os carros ficam parados, né? Os NPCs são mais carros do que a gente tem hoje em dia. Simplesmente, mano. Muito bacana isso daqui. Muito bacana mesmo. Vamos pegar o nosso Eclipse aqui. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, galera. O vídeo já tá ficando bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido aqui. Essa gameplay aqui com Eclipse, né? É uma versão bem antiga. E galera, tem uma versão que tem mais carros aqui que não tem hoje em dia, mano. Mais carros secretos aqui. Carros que foram removidos do jogo. Caso vocês queiram que eu trago aqui. Mostrando aqui todos os carros que foram removidos. Ou então jogando com eles, mano. Porque tem o NSX, sim, mano. Tem o modelo antigo aí do NSX que já teve aqui dentro do jogo. E muitos outros carros que hoje em dia foram removidos. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. E também compartilhar com seus amigos. Que é muito importante pro crescimento. E pra mim continuar trazendo vídeos aqui pra vocês todos os dias. Caso vocês queiram entrar nas nossas redes sociais. E os links vão estar aqui na descrição.